Música Dentro da noite eu soluço No violão consolador Este vinho, companheiro Compreende a minha dor Eu já fui feliz um dia Vem juntinho ao meu amor Hoje canto com saudade Sou um triste trovador Altas noites em horas mortas O ar parado acalma o vento O luar vai se apagando Aumentando o meu tormento Lá no céu olha o tristonho Firmo a Deus o pensamento Até as matas estão dormindo Ninguém ouve meu lamento Já não vejo aquele olhar De quem foi a minha amada Recordando aqui distante Sinto a alma torturada Nesta minha triste vida Pra mim não resta mais nada Carregando os desenganos Nesta sina mal traçada Sou igual um passarinho Que canta triste nas matas Eu canto pra disfarçar A dor que me maltrata Só a lua que escuta Minha triste serenata Porque ela é sincera Não é igual Aquela ingrada Minha triste serenata 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 Minha triste serenata